Estamos em Nova Olinda do Maranhão, cidade com pouco mais de 14 mil habitantes. Aqui, a disputa pela Prefeitura foi das mais acirradas do país. Ari Menezes, do PP, foi eleito com 50,01% dos votos válidos. Taimara Amorim, do PL, ficou em segundo lugar, com 49,99%. A diferença entre os dois candidatos foi de apenas dois votos. Antes do resultado oficial, uma comemoração precoce mexeu com a cidade. Esta rodovia foi palco da carreata de uma vitória que não se confirmou. Com 97% das urnas apuradas, a candidata Taimara Amorim saiu às ruas para comemorar com seus eleitores. Os números apontavam que ela estava à frente com mais de 100 votos. Mas o resultado final confirmou a virada de Ari Menezes. Depois da vitória apertada, alguns eleitores que confessaram ter vendido o voto em favor de Ari Menezes denunciaram ao Fantástico, que passaram a receber represálias. Este é Danilo Santos. Ele assume que dias antes da votação, foi procurado e aceitou vender o voto para Ari Menezes. O vídeo circulou em grupos da cidade. Ari Menezes com Ronildo e Cléia Barros foram na minha casa, entendeu? Para a gente fechar um compromisso. Ronildo da farmácia do MDB é o vice-prefeito eleito com Ari Menezes. Cléo é a Clélia Barros, do Republicanos, aliada do grupo de Ari. Eu falei para ele que era 1.500 teias, 20 sacos de cimento e a madeira da minha casa. Eles falaram para mim que se fosse só isso, já estava tudo comprado. Que no outro dia era para me buscar lá no galpão. Danilo diz que não recebeu tudo o que foi prometido. Por isso, mudou de ideia. Tinha só 1.500 teias. Como eles não me deram o material todo, eu não queria fechar com eles, cheguei a não fechar com eles, eles ficaram tipo me ameaçando. Segundo Danilo, dois dias depois da eleição, um caminhão da prefeitura retirou as telhas da casa dele. Ari Menezes, o prefeito, já andaram aqui a hasteia com compra de voto. Como a gente não votou neles, iam aqui buscar. A hasteia está sendo entregue aí, meu prefeitário. Não se preocupe não. A perseguição continua. Esta outra eleitora também denuncia ameaças. Ela decidiu não votar em Ari nem na vereadora indicada por ele. Liberam aqui e deram uma contribuição para o meu marido votar neles. Este vídeo gravado no dia 15 de setembro, mostra a visita de funcionários do prefeito eleito à casa de Luciane. Me ameaçaram de morte, eu, meu marido e minhas filhas. Que se a gente não votasse neles, eles iam matar a gente. Ameaça, faz o que vocês quiserem. Essa polícia não pagava isso aí, né? Tô. Franceilde conta uma história parecida. Eles me deram o valor de dois mil reais para me votar para eles. Depois eles descobriram que eu não ia votar para eles. E aí me pediram o valor de volta e eu não tinha mais. Aí eles saíram daqui me ameaçando. Não me grava não, viu? Por quê? Eu tô na minha casa. Na minha casa quem manda é eu. Na minha casa quem manda é eu. O homem de azul trabalha para o prefeito eleito e tem o número do candidato na camisa. Neste outro vídeo, o homem sentado de camisa vinho é Apolinário Pereira da Silva. Ele é sogro do prefeito eleito, Ari Menezes. Ninguém vai devolver nada. Não adianta eu dizer que eu vou dar, sendo que eu não tenho. Eu fui e falei para eles que eu não fui na casa deles pedir esse dinheiro. Então, na minha opinião, isso para mim é compra de voto. Procurado, Apolinário Pereira da Silva não quis se manifestar. O Ministério Público Eleitoral vai investigar os casos. Nós vamos abrir um procedimento investigativo para que todas essas denúncias sejam apuradas com todas as pessoas envolvidas, a fim de que possamos ter um resultado seguro das investigações e assim tomar todas as medidas necessárias para que isso possa ser combatido. Por nota, o prefeito eleito, Ari Menezes, disse que a compra e venda de votos compromete a democracia do pleito e deve ser apurada pela Justiça Eleitoral e se colocou à disposição para esclarecimentos. Ronildo da Farmácia, o vice-prefeito eleito, negou as acusações. 100% de certeza que não oferecemos dinheiro em troca de voto para ninguém. Fizemos uma campanha limpa. A defesa de Clélia Barros disse em nota que Clélia não tem conhecimento sobre a captação ilícita de votos apontada na reportagem e que a cliente tem a vida pública pautada por honestidade, sempre respeitando os pilares da democracia. A gravação do voto para o vereador Edivaldo Borges Gomes, o irmão Edivaldo, do MTB, aconteceu na cidade de Ourilândia do Norte, no Pará. Irmão Edivaldo foi reeleito para o novo mandato. Estes óculos, que têm uma microcâmera embutida, chamaram a atenção de uma mesária. A mesária disse à polícia que em determinado momento observou um eleitor portando óculos com espessura extensa, que passado alguns instantes percebeu que um adolescente portava os referidos óculos no bolso, que abordou a eleitora e acionou funcionários da justiça eleitoral que descobriram que os óculos possuíam uma câmera. Já a adolescente declarou que uma pessoa desconhecida ofereceu R$ 200 para que ela votasse no candidato a vereador Edivaldo Borges Gomes e que ela só receberia o valor acordado caso comprovasse por meio das filmagens que votou no candidato Edivaldo. O vereador Edivaldo Borges Gomes, o irmão Edivaldo, foi preso em flagrante e solto mediante pagamento de fiança. Ele pode responder pelo crime de compra de votos e associação criminosa. Os cabos eleitorais do político citados no inquérito e os eleitores que confirmaram a venda do voto também serão indiciados por quebra do sigilo do voto e corrupção eleitoral. Por nota, o Ministério Público Eleitoral do Pará diz que tomou conhecimento de supostas irregularidades no momento da votação e que acompanha o caso. Nós tentamos contato com o vereador, mas não tivemos retorno. Cinco dias após ser reeleito, o irmão Edivaldo se defendeu das acusações numa sessão da Câmara de Vereadores. Que não tem nada do que me envergonhar. Que no momento certo a justiça irá ser provada, irá provar as nossas inocências em todos os aspectos, em todas as instâncias desse país. Segundo dados do Ministério da Justiça, durante o período eleitoral entre os dias 17 de agosto e 6 de outubro, foram registrados 4.556 crimes eleitorais. Destes, 765 foram de compra de votos. 576 pessoas foram presas em todo o Brasil. Mais de 22 milhões de reais foram apreendidos. A compra de votos é clima, ela tem consequências penais e tem consequências civis. Vender o voto também é crime, segundo o artigo 299 do Código Eleitoral, com pena de até 4 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Denúncias como essas podem mudar o resultado de uma eleição? Com certeza. O voto não tem preço. O voto tem consequência.